Um mês após as comemorações de Natal, que tal relembrar os pedidos feitos pelos atletas brasileiros para o bom velhinho? Pedido para o Papai Noel. Papai Noel? Papai Noel, peraí, que me pergunte surpresa. Ah, sim, que é difícil. Ai, que difícil. O que é o cara de presente do Papai Noel? Eu perguntei qualquer coisa, da Olimpíada, campeonatos, eu tenho que ser tranquilo, agora o Papai Noel não pense ainda. Eu falo e depois você fala? Ai, fala, muito amor, não pensei. Ah, já sei, vou falar. Eu queria ganhar do Papai Noel uma lâmpada mágica para eu poder pedir meus três desejos, realização, sonho e sucesso. Um presságio de bons resultados aí para 2016. Eu fui uma menina muito bozinha durante o ano. O que eu quero ganhar de Papai Noel é um centro de treinamento. Tomou uma Olimpíada fabulosa e sem nenhum doping positivo. O que eu peço para o Papai Noel, eu acho que é muita paz, é o que a gente está precisando hoje no mundo. O Papai Noel vai ajudar todas as pessoas lá de Vitória, Minas Gerais aí que estão sofrendo aí. Ah, saúde para o nosso país. Muita força, muita garra, porque ano que vem vai ser um ano puxado. O que eu quero de Papai Noel é que ele me dê muita força, muita energia, muita coragem, muita garra. Ah, já sei já. Acho que todo mundo aqui quer o mesmo que eu. Não, medalha, olímpica. A medalha de ouro está bom. Já é uma medalha olímpica. Uma medalha antecipada, né? Uma medalha, com certeza. Uma medalhinha ano que vem nos Jovens Olímpicos. O presente de minha filha vai ser o ouro olímpico. Trinta medalhas. Está feita a matéria. O que eu quero? Um monte de medalhas.